Ferson Frisch, segundo colocado na Superbike Xtreme, o que você achou desse resultado e te ajuda no campeonato? Com certeza, o resultado é excelente, infelizmente eu não consegui pegar o Bruno, o Bruno virou um temporal e acabou se tacando, mas estou feliz com a minha posição, estou contente com a categoria também, com a categoria Xtreme, e queria agradecer os pilotos aí, o Superbike, meus patrocinadores Sky Componentes, Wall Flex Comercial, minha equipe HG Motos que fez um trabalho excelente na moto e todos os meus amigos aí que prestigiaram a gente aí, valeu, obrigado. Bruno Corano, vencedor da Superbike Xtreme, Bruno não foi uma prova fácil para ninguém com o Safety Car, conta um pouquinho como é que foi a sua corrida e também o seu fim de semana. O fim de semana foi bom, eu não consegui participar dos treinos de quinta, os treinos de sexta e sábado foram super bem, no classificatório para essa categoria eu não me saí muito bem, então eu saí de décimo, cheguei na corrida andar em sétimo, o Safety, por um lado é bom porque a gente descansa, por outro é muito ruim porque os pneus esfriam. Na relargada eu perdi algumas posições, recuperei outras, foi uma boa prova, saí com a vitória, está de ótimo tamanho, vamos para a próxima.